Olá, eu sou o Martinho, eu sou o guitarrista da Pitch e eu estou aqui no Toca Uma para te ensinar a tocar Equalize. Vamos lá. Equalize começa com o riffinho em Mi menor com sétima, que é bem fácil. Começa aqui no Mi, na sétima casa da quinta corda. Depois você faz de novo, invertendo o final. Morre no Ré maior. A parte da estrofe, os acordes são Si menor, Mi menor, Fá sustenido menor e Ré. Eu toco ele dedilhadinho. Então você assim, nunca, nem eu mesmo faço sempre a mesma coisa duas vezes. Então você pode meio que deixar fazer qualquer coisa. Aí agora para chamar para o refrão você faz Sol, Lá. Voltou. Na segunda vez que você faz a estrofe, você vai para o pré-refrão, que é a parte que chama o refrão. Então na hora que você vem do Sol e Lá. Si menor. Lá. Sol. Refrão. Refrão. Refrão é bem facinho. Ré maior, Si menor. Lá. Sol. Aí tem um riffinho que é bem fácil e dá para você te charlado, tirar uma onda com seus amigos ou com aquela gatinha que você está meio afim. Que é isso aqui. Que é um que sai do Sol, você faz o Sol maior, Ré maior, devagarinho. Tem uma parte que é um especial, que é bem facinho também, você pode tocar ele no Chacundum, que é Mi menor, Ré maior. Ninguém resiste a cena. Para o refrão. Si. Não acho que eu gosto lá de você. Sol. Refrão de novo. No final você faz aquele mesmo riffzinho da atiração de onda, só que você faz ele várias vezes. Ré maior, Ré maior, Ré maior. É isso aí. Valeu.